Você sabe quais são os piores fornecedores de suplementos? O que mais tem é vídeo falando dos melhores. Eu vou te falar os piores fornecedores pra você comprar seus suplementos. Então fica no vídeo, beleza? Fala comigo, galera do YouTube, beleza? Depois de tantos vídeos, ó, vou deixar o link aqui em cima, falando sobre os melhores fornecedores, os melhores distribuidores. Agora esse vídeo aqui é um vídeo meio dark, falando sobre os piores fornecedores de suplementos, primeiramente quero lembrar que não tenho nada contra eles, inclusive compro deles muitas vezes, tá? Eu vou te elucidar algumas coisas aqui, clarear um pouco a sua mente, comparando o nosso ramo com outros ramos similares, beleza? Quero dar dois recados. O primeiro recado é que se você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, o YouTube entende que esse canal, que esse vídeo é relevante, entrega esse vídeo pra mais pessoas, podendo assim espalhar um pouco mais a minha mensagem, e me ajudando demais. E a outra é que o VDS tá na Black November. O VDS é meu treinamento que te leva do zero até o avançado nas suas lojas de suplementos, ou como renda extra, ou pra você que tem loja e tá estagnado, ou pra você que tá com problemas financeiros na sua loja, o VDS te ensina o que fazer e o que não fazer. E a única época do ano que ele entra em desconto é agora em novembro. Então clica aí embaixo ou QR Code na tela e entra no VDS na Black November, beleza? Bora pro vídeo. Bom, eu vou listar, galera, alguns pontos dos piores fornecedores de suplementos, tá? Quero lembrar todos, o vídeo vai ser rapidinho, beleza? Tô com um bebezinho lá de sete dias em casa, então eu não posso demorar. Vai ser um conteúdo prático, rápido, pra que você consiga ficar ligado. Não quero que você pare de comprar com eles. Me escuta aqui. Toda decisão drástica é prejudicial. Eu só quero que você fique ligado. Por quê? Porque existem muitos distribuidores muito bons que às vezes a gente não olha pra eles. E às vezes a gente olha pra esses ruins achando que são bons, só que com essa informação você vai começar a ficar ligado. Cara, fornecedor que só vende à vista e não tem o melhor preço. Bom, gente, olha só. Hoje em dia, vários distribuidores vendem no prazo. Vários. É basicamente uma obrigação deles. E se eles não tiverem o melhor preço, porque tem alguns que vendem só à vista, beleza, mas os caras têm os melhores preços, os caras têm as melhores condições, beleza, válido. Ou condição ou prazo. E existem alguns distribuidores que não têm o melhor preço, mas eles te dão prazo. Eles te dão prazo pra você pagar. Ou seja, você trabalha com o dinheiro deles. Compra, recebe a mercadoria e tem um prazo pra pagar pra poder vender a mercadoria. Isso te ajuda demais a crescer. Ou seja, eles financiam o seu crescimento. Então, se o seu distribuidor não tem o melhor preço e também não dá prazo, irmão, vira a chave aí e começa a observar, porque existem sim distribuidores que dão prazo, porém não têm o melhor preço. E os distribuidores que não dão prazo, só vendem à vista, costumam ter os melhores preços, beleza? Outro que é muito comum. Mano, fornecedor que vende pro seu cliente. Eu vou falar sobre cadeia de comando aqui no final do vídeo. Agora, fornecedores que vendem pro seu cliente. Irmão, olha só o que você tá fazendo. Você tá comprando pra revender de um cara que vende o mesmo preço que ele vende pra você pro seu cliente. Que sentido isso faz? Você compra do fornecedor um Whey a R$80,00, pra vender a R$120,00, R$130,00. Esse mesmo fornecedor oferece esse mesmo Whey a R$90,00, pro seu cliente. Que nexo tem isso? Ou seja, ele ultrapassa a cadeia de comando. E eu vou dar exemplos aqui de mercados que não ultrapassam a cadeia de comando, não passam na frente do lojista, do distribuidor. Até entendo, o nosso mercado é muito novo. Ele está começando agora. E isso tende a acontecer. Então, se o teu fornecedor vende, e detalhe, hoje a maioria dos distribuidores vendem no Marketplace. Então, irmão, se tu tá tomando uma surra aí no Marketplace, se tu tá entrando os clientes na tua loja e tá mostrando o preço de Marketplace, pode ter certeza. Esse anúncio é do teu distribuidor. Se você quiser entender um pouco sobre isso, eu vou deixar um vídeo aqui em cima falando por que os distribuidores, por que tá essa loucura de preço, o que tá acontecendo. Se você quiser saber sobre isso, o vídeo tá aqui em cima. Então, assim, não é o melhor fornecedor, né? O fornecedor que vende pra você e vende pro teu cliente, eu acredito que não seja o melhor. Eric, você não compra com eles? Claro que não, eu compro com vários que eu sei que também vendem pro meu cliente, se meu cliente quiser. Fazer o quê? Mas você precisa saber essa informação, isso existe, tá? E eu tô aqui pra te orientar. Outro ponto, te dão um péssimo atendimento, te tratam igual cachorro. Cara, existem vários distribuidores que não fazem o mínimo, não fazem o mínimo pra você comprar com eles. Eles baixam o preço, botam o menor preço possível, beleza, é um ponto. Só que te dão um péssimo atendimento, te tratam mal, tratam você como se você fosse dependente deles. Na medida do possível, você depende deles. Só que existem milhões de distribuidores espalhados pelo Brasil. Marca de suplemento, cara, há 5, 6, 10 anos atrás, você ficava dependente de marca. Hoje em dia, você não depende de marca. Hoje em dia, tem várias marcas surgindo, várias oportunidades, tá? Então, se você tá sendo tratado igual um cachorro, Eric, existe algum distribuidor que te trata igual cachorro? Alguma fábrica que te trata igual cachorro? Existe. Só que, como eu disse no início do vídeo, eu não tô falando tudo isso aqui pra você parar de comprar com eles. Eu preciso falar que existe um outro mundo. Existe um distribuidor que te trata igual cachorro? Existe um distribuidor que te fortalece, te dá moral, te ajuda a vender, tá? Isso existe. Não é normal a distribuidora, a fábrica que te trata igual cachorro, o representante te trata igual cachorro. Não é normal, beleza? Vamos lá. Eu, como eu falei no início do vídeo, fui papai há sete dias. E tem um negocinho que a gente compra sendo papai, que é o leite nan ou aptamil, que é aquela fórmula, né? Chamam de fórmula do recém-nascido, que é ele mama no peito e ele também toma a fórmula pra complementar, certo? Então, você tem duas alternativas, mama no peito e mama na fórmula. Ou você pode intercalar, que é o que estamos fazendo lá. Ele mama no peito, ele mama também na fórmula. Cara, eu me surpreendi com a moralidade do mercado. Eu fui na farmácia, comprei um leite nan, leite nan Supreme Pro de zero meses, ou seja, de recém-nascido. Paguei 96 reais em 800 gramas. Irmão, eu tentei entrar em site em tudo que é jeito. Amazon Mercado Livre, eu tentei procurar promoção dessa parada em todo canto. A diferença de preço é surreal, é 10 reais, 5 reais. Ou seja, você compra um a 96 na farmácia, no Marketplace, você compra no 3, tu paga 80. 3 a 240, tu paga 80 reais. Um sozinho no Marketplace, na farmácia é 96, no Marketplace é 89. A diferença é muito pouca. Sabe por quê? Porque o mercado é moralizado, o mercado é adulto. Não tem essa palhaçada. Você não consegue ir lá na Nestlé comprar um leite Nã pra vender. Isso é bom e ruim. Por quê? Porque o mercado de suplementos, a barreira de entrada é muito baixa. Qualquer um vai no distribuidor, compra seus suplementos, que é o que eu ensino aqui, e começa a vender. Só que, por esse mesmo motivo, existe essa loucura de preço, cada um faz o que quer. O leite Nã, você não acha. Com 20 reais de diferença do que você paga na farmácia física, numa farmácia física, loja física. Não existe. Agora o Whey, você vende aqui a 130. Na internet, tem o Whey de 70, de 80. E aí, tu vai fazer o quê? Bom, esse é um exemplo de que existe mercado sólido. E, se Deus quiser, é o que eu acredito, que o nosso também tá caminhando pra isso. Só que até lá, galera, ó, vamos rebolar, beleza? Cadeia de distribuição, o que que é isso? Eu falei pra vocês sobre o mercado moralizado, beleza? Falei sobre o Ney Leite Nã, que eu me surpreendi. Cadeia de distribuição. Todo mundo aqui deve conhecer o João Adib da CIMED, certo? Todo mundo sabe que a CIMED vende CimeGrip, certo? Me diz, se você quiser um CimeGrip, você tem como entrar no site da CIMED e comprar um CimeGrip direto do site deles? Não! Você precisa ir na farmácia. O que que é isso? Cadeia de distribuição. Ele não vende pro cliente da farmácia, ele vende só pra farmácia. se você quiser comprar um whey de qualquer marca de suplemento, você vai no site da marca e você consegue, ou seja, não tem cadeia de distribuição no nosso ramo, mas isso existe. O mercado farmacêutico, ele tá há 200 anos na nossa frente, ele é muito mais antigo e ele é muito mais sólido, muito mais organizado. Não é qualquer um que consegue abrir uma farmácia. Existe uma burocracia pra comprar remédio, pra comprar o próprio Leite Nã, eu acredito, que não venda em loja de suplemento, porque se vendesse o Leite Nã em loja de suplemento, ele ia estar 50 reais no Marketplace. Eu acredito que a Amazon não compra Leite Nã pra vender, porque senão ia estar 40 reais. Agora a Amazon compra os produtos da nossa própria marca, que o nosso próprio distribuidor, muitas vezes, é o pior distribuidor, conforme eu disse no vídeo, porque a marca faz esse cara comprar muito, pra esse cara ter um preço parecido, esse cara não tem lojista suficiente pra vender, ele tem que botar no Marketplace, se ele tem que vender pro teu ou pro meu cliente, porque senão ele vai quebrar, ele não vai conseguir pagar os boletos, e aí? Então, as próprias indústrias fazem isso com o nosso mercado, tá? E marcas parceiras, marcas exclusivas estão surgindo a todo momento, marcas que dão exclusividade, que não podem vender em Marketplace, não podem vender em site, estão surgindo, isso é bom. Em breve, teremos um mercado moralizado. Algumas marcas, nem sei onde vão parar, mas acredito que muita coisa boa vai surgir pra gente, já está surgindo, tá? Bom, pra finalizar, galera, nosso mercado tem muito pra crescer, tá bom? Muito pra crescer, e todo mercado ascendente, o que é ascendente? É quando ele começa a vender muito, por exemplo, creatina, cara, ninguém nem comprava creatina, hoje em dia, todo mundo compra creatina, você vê diferentes públicos, dos mais variados possíveis vindo comprar creatina, não era assim, por quê? Porque o mercado está crescendo, então se a Amazon compra creatina, bota lá, ela vende pra caraca, ela pega um monte de cadastro, e logo depois ela manda promoção de geladeira de 10 mil, de 20 mil reais pra essa galera, veja os vídeos anteriores aí que você vai ver, estamos sendo usados de boi de piranha, por quê? Porque o nosso mercado está crescendo, e isso prejudica o nosso ramo, prejudica as nossas lojas, porque há 5 anos atrás você vendia um Whey a 150, na internet estava a 130, beleza, hoje não, hoje você vende a 150, na internet está a 100, e aí você precisa reduzir a sua margem, você precisa reduzir por causa dos outros, ok? Isso é uma fase, tá? E eu acredito que se o mercado tivesse parado, jogado as moscas, sem perspectiva de futuro, não estava acontecendo essa turbulência, só está acontecendo essa turbulência porque o mercado está crescendo, e quem aguentar essa turbulência, quem estiver no mercado agora, quem entrar no mercado agora, vai surfar uma onda que daqui a 5, 10 anos vai estar forte, então para você aí que não entrou no VDS, entra no VDS, entra no mercado, surfa essa onda, porque no Brasil só 6% da população usa suplemento, temos muito para crescer, 6% usam suplemento, 6% da população previnem doenças de forma preventiva, agora 99% da população vai na farmácia depois que está doente para resolver, cara, daqui a pouco, mais pessoas vão estar se prevenindo, mais pessoas vão ver que ao tomar vitaminas, não vão ficar doentes, não vão precisar ir na farmácia, e isso, o nosso mercado tende a crescer cada vez mais, não deixa de entrar no VDS, na Black Friday, é o único período do ano que o VDS tem desconto, entra aí, beleza? Você vai pagar com quase 100 reais de desconto, vai entrar na fraternidade, vai ter network, vai ter acesso a mim, não perde tempo, tamo junto e só bora!